Eu tenho certeza que tem muita gente que tem vontade de ganhar dinheiro totalmente aí do zero, sem experiência e quer ganhar uma boa grana sem fazer tanto esforço. Então conversar eu tenho certeza que pode ser uma experiência muito boa pra você. Eu vou mostrar alguns sites onde você pode fazer isso durante esse vídeo e algumas formas muito interessantes, tá? Então não perde esse estudo que eu vou te explicar como. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 3 anos e bom, hoje eu quero te mostrar uma forma de ganhar dinheiro na internet, meu amigo, que pouca gente conhece, tá? Que é conversando com as pessoas. Muita gente não sabe que existe essa possibilidade, mas sim, dá pra você fazer isso e é muito mais tranquilo do que parece. É claro, tem alguns sites que as pessoas têm segundo intenções, mas tem outros sites que não, tá? Você pode ficar tranquilo. Por isso que eu vou mostrar essas opções pra você. Se você quiser um site nesse estilo, você pode escolher. Se você quiser um site em outro tipo, tem também, pode ficar tranquilo. Tem até mesmo sites pra você conversar com as pessoas em outros idiomas. Algo que pode te ajudar muito, mas vai ajudar muito mais a outra pessoa. Então você consegue ganhar uma boa grana só conversando com as outras pessoas e usando esses sites. Mas o melhor de tudo é que usando esses sites, você vai ganhar em dólar e também dá pra ganhar em euro. Ou seja, você não precisa ganhar apenas em real usando eles. É o que eu considero o mais legal e o mais interessante, porque vai pagar muito melhor pra gente, né? Então vamos lá. Quais formas de conversar você vai entender hoje nesse vídeo? Primeira delas, conversar com pessoas como um grande amigo, né? Conversar com um amigo, às vezes até participar em eventos online, festas da pessoa de maneira online. Existe essa possibilidade, muita gente quer fazer isso. A segunda forma, você vai usar sites em outros idiomas, onde as pessoas vão aprender esse idioma. E você consegue ganhar dinheiro com isso. Cada site vai pagar de uma forma, só que praticamente todos vão pagar em dólar e euro, tá? Por que que eu falo que cada um vai pagar de uma forma? Por exemplo, tem sites que pagam no Paypal, tem sites que pagam no PayWonder, tem sites que pagam em outras plataformas. E por fim, o último site que você vai aprender isso, é um site onde você vai aprender a conversar com as pessoas que têm segundas intenções. Talvez não é algo tão absurdo, né? Às vezes você quer conversar com a pessoa, existe essa possibilidade, tá? Mas se você não quiser, não precisa, como eu já te falei também. Então vamos lá, a gente vai começar aqui com os principais sites para você ganhar dinheiro conversando. O primeiro é o Renta Cyberfriend. Bom, esse site aqui, você vai ganhar dinheiro para conversar com as pessoas. Como assim? Você vai encontrar pessoas online, né? Amigos online, como está escrito aqui. E você pode conversar com essas pessoas. É muito interessante esse site, porque ele é um dos sites que paga em dólar. Para você fazer parte dele, é muito simples. Você vai clicar aqui, ó, Become a Cyberfriend e vai se tornar um amigo online. É claro que aqui, se você souber falar inglês, vai ser muito mais fácil para você conseguir conversar com mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida sobre o site, aqui ele apresenta tudo, tá? Aqui tem todas as informações sobre como as pessoas trabalham aqui dentro, o que elas fazem, o que você tem que fazer para começar a ganhar sua grana dentro desse site, ó. Aqui, por exemplo, tem algumas dúvidas que as pessoas têm. Se você não souber inglês, é só você clicar com o botão direito do mouse e traduzir para o português, que fica mais fácil para você, ó. Quais são alguns passos que você pode tomar para começar a ganhar dinheiro com o Rent-a-Cyberfriend? Então, aqui tem as informações. Como posso determinar o meu valor com o meu amigo ser bionético, né? Aqui quem vai determinar o valor é você. Aqui tem, ó, se esse site é de namoro, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Aqui explica para a gente, ó, que não é um site de namoro ou para outras coisas também. Então, você pode ficar tranquilo. Se você não tem vontade de conversar com as pessoas com segundas intenções, esse site faz total sentido para você. E uma das coisas que eu acho muito interessante aqui é que você define o seu valor. Diferente de outros sites, onde quem vai definir o valor é a pessoa que está pagando ou até mesmo o site. Por isso que esse site é um dos primeiros a aparecer nesse vídeo. Já o segundo site que a gente tem aqui é o friendpc.com. Eu também acho muito legal esse site, porque você pode definir aquilo que você quer fazer. Por exemplo, quer ser um coach de vida? Você pode ser. Quer ser um amigo virtual só? Dá para ser também. Um amigo virtual gamer? Dá para ser. Interessante, né? Uma namorada virtual? Aí vai da sua vontade também, né? Vai da vontade de cada um, cada um sabe o que faz da vida. Aqui até mesmo dá para você criar a sua categoria e escolher qual trabalho você quer fazer. Algo que eu achei muito interessante nesse site, o Friend Pc, é que dá para você criar uma agenda. Ou seja, você nem precisa ficar conversando com as pessoas para você ser contratado para conversar com elas. Você vai colocar, por exemplo, em outubro eu estou livre para um mês inteiro. Se a pessoa quiser escolher um dia de outubro, ela pode para começar a conversar com você. Se não, se ela quiser outro dia, ela também pode escolher outro dia. E como você vai escolher o seu trabalho, né? Por exemplo, se você quiser ser uma namorada virtual, um amigo virtual gamer, você também tem essa opção. E aí tem muito mais coisas que você pode fazer. Aqui tem as opções para você conhecer um pouco mais do site, se você tiver alguma dúvida. E também aqui é interessante que quem vai definir o valor que você vai receber em dólar, é você mesmo, fica uma taxa pequena, tá? Para o site. Todo site que você vai trabalhar atualmente tem uma taxa pequena. Só que você vai trabalhar com tranquilidade nesse site, não tem problema algum. Já o nosso terceiro site para você ganhar conversando, ele já muda a categoria dele. Por quê? Aqui você vai conversar com as pessoas em outro idioma, para você poder ganhar uma grana aí. E essas pessoas também. Como esse site paga? Normalmente, como iniciante, você não vai poder escolher o valor que você quer cobrar. Só que a taxa dele é bem menor e você vai escalando com o tempo. E também você ganha por hora. Ou seja, por exemplo, você pode ganhar ali 2 dólares por hora. Então você vai ganhar 10 reais, toda hora você vai ganhar 10 reais, trabalhando 8 horas por dia vai ganhar 80 reais. Só que é claro, esse é um valor que eu estou inventando aqui agora, não é isso que você vai ganhar, você já ganha mais como iniciante. Aqui mais ou menos as pessoas ganham cerca de 300 dólares semanais, tá? Dá para você fazer esse valor também com grande facilidade. Para você se inscrever aqui, é muito simples também. É só você clicar aqui, comece agora e torne-se um professor. Uma dica que eu trago para quem é iniciante como professor, está conversando com as pessoas em outro idioma, talvez não se dá muito bem com o inglês ou com o espanhol, é ser um Cambly Kids. O Cambly Kids vai ter menos dificuldade que o professor para pessoas adultas. Porque geralmente o adulto já sabe muito mais, é claro. A não ser, é claro, que você pegue uma criança aí que já fala muito bem o inglês, estuda há muito tempo. Daí você vai ter que saber falar o inglês muito bem com ela para conseguir entender e também ajudar ela. Só que uma das coisas que você pode ficar tranquilo, aqui não é para você ensinar inglês, é para você conversar com as pessoas em outro idioma. É como se você ajudasse ela a aprender outro idioma por meio da conversação. Então é mais fácil para você. E por fim, o nosso último site, não poderia faltar um site com segundas intenções, que tem gente que também curte, é o Leap Service. Aqui no Leap Service, você vai trabalhar basicamente com essas segundas intenções, onde tem gente querendo fazer outras coisas, tem gente às vezes só querendo namorar, vai de cada um. Aqui você vai trabalhar escrevendo, dá para você também trabalhar com ligações. Tudo isso é possível dentro desse site. Ele paga também muito bem. É um site que existe há muitos, muitos anos. Ele está aí no mercado desde 1996. Então é um site de confiança. Se você tem medo de alguma coisa, pode ficar tranquilo, que o site vai te amparar com qualquer coisa que acontecer. Então legal, né? Durante esse vídeo, você conheceu quatro sites para você ganhar dinheiro só conversando. Se eu te ajudei, não esquece, se inscreve para assistir mais vídeos como esse, deixa um like. E aqui, ó, estão aparecendo mais dois vídeos que vão te ajudar a começar a trabalhar na internet. Escolhe um deles, é totalmente de graça. E aqui, ó, estão aparecendo mais dois vídeos que vão te ajudar a trabalhar com isso.